Fala galera, mais um vídeo aí, de Castro Lutia, tô com todos os cavaquinhos aqui da remessa, cedro, com tampo de pinho, meia-meia, jacarandá, cedro, com tampo de cedro canadense, jacarandá, cedro, todo cedro, aqui o de faia, é o meia-meia também, e um banjo aqui, de jacarandá, bonito, caramba, aqui ó. Esse é o banjo, cara, é aquilo que eu chamava. Esse é o céu, eu vou botar uma pipinha. São bem secos, galera que curte aí, cedrinho, cedro tem toque de pinho. Essa aqui já é uma novidade, já é tudo meia-meia, tampo de cedro canadense, metade cedro canadense, metade pinho, lateral em faia, fumo em faia, jacarandá, jacarandá. Bonito, a cara, vai. O tampo tá um pouquinho escuro, mas é pinho mesmo, não pinho canadense não, né? Tchau. Música Esse aqui é o cedo Todo esse aqui é o cedo Tudo de certo Muito legal Outro de arca aqui Música 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 Eu já quero andar com o friso na lipérola Legal Esse aqui é o cedo Já associado com o friso de pinho canadense Cedo canadense Música 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 Aqui é de meia-meia também, mas só caixa, só caixa, meia-meia, tambor normal. Acho que foi, todos, né, todos, mas até aqui os da Garaná com o Vinhão. Valeu, galera, acabar com o De Castro, um abraço.